Oi pessoal, tudo bom? Então, pro vídeo de comprinhas de hoje eu vou mostrar pra vocês algumas coisas que eu comprei e separei aqui pra minha cozinha. Então, tudo coisa de cozinha, mas tem coisas fofas pra decorar, coisas úteis e baratas, então tem uma mistura aqui que eu vou mostrar pouco a pouco pra vocês. Então eu vou começar por aqui. Aqui eu comprei um conjunto de 40, é um conjunto de faqueiro, né, de faca, garfo, talher. Todos os talheres aqui da Tramontina, comprei no Extra, eles são com o cabo pink, bem bonitinho, e eu paguei nele R$20, então foi bem baratinho perto do todo que eu tava vendo lá. Era tudo de 30, 40 pra cima, com conjunto de 20, de 20 facas, enfim, de 20 talheres, e esse aqui tinha 40 talheres por R$20, então eu comprei rosinha também, não me importei de ser rosa porque eu gosto, né? Eu faço muito macarrão pra comer sozinha, então eu já aproveitei e comprei o escorredor de macarrão, laranja. Eu quis seguir uma linha meio colorida na cozinha, assim, laranja, rosa, azul, verdinho, então um pouco de cada cor, e, então eu comprei o escorredor laranja. Comprei um conjuntinho também de guardanapos, comprei esse aqui na Tokstok por R$12,90, de guardanapos coloridinhos, então esse aqui é pra usar quando tiver visita, então eu coloco esses guardanapos coloridinhos, fica bem bonitinho. Comprei um parzinho só desses copos na Tokstok, eles eram, não, 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 comprei quatro copos desses, só que eu comprei três cor-de-rosa e um verde, porque só tinha, um azul, né, turquesa, só tinha um na loja, era o último, então eu comprei, comprei três do rosa pra fazer, pra colocar na mesa por R$6,50 cada. Comprei, que não tá aqui, que eu já deixei lá pra guardar, copo de vidro normal, nada muito decorado, eu comprei seis unidades, acho que tava R$15,00 todos eles, então eu comprei esse também, eu comprei no Extra, comprei uns oito desse prato aqui, no Extra também, eles estavam R$2,00, assim, R$2,30, R$2 alguma coisa, cada um, tá, muito barato, e ele é bem bonitinho, ele tem a bordinha até trabalhado e tudo, e são leves, fáceis de lavar e tudo mais. Então eu comprei uns oito desse daqui, comprei esse conjuntinho de, com frutinhas na borda, então, tem várias frutinhas bem bonitinhas, e aí tem duas tigelas também, sempre bom, frutinho, e eu comprei a, o negócio de pegar arroz, a concha de feijão e uma espátula, também com esses enfeitinhos, aqui no caso de florzinha. Eles estavam tudo numa promoção no Extra, tudo tava naquelas gôndolas que tem no meio, e tudo que você fosse encontrar ali, dessa coleção, independente de ser prato, se isso aqui é grande, pequeno, tava, eu acho que, acho que tava R$4,00 cada, então eu comprei tudo de lá, porque, não, tava menos que R$4,00, eu acho que tava R$2,00, não, mentira, devia estar entre R$2,00 e R$3,00, eu chegava a R$4,00, então qualquer coisa, eu curti R$4,00, e aí eu fui comprando, porque isso é muito bom, pra fazer comida e tudo mais, então eu fui comprando tudo dessa coleção, prato, eu só comprei dois, só pra ajudar, só pra ser útil, né, porque eu comprei uma tábua de carne branca simples, também no Extra, pra, de carne, cortar legumes e tudo mais, bem simplesinha. Então eu comprei essas assadeiras de vidro, né, já com a tampa, eu comprei uma verde água, uma verdinha azulzinha, e uma um pouco maior quadrada rosa, que não tá aqui, e as duas, eu paguei R$16,00 em cada, então tava, é um preço muito bom por esses de vidro, sempre é um preço muito caro, tava na promoção, então eu já peguei dois, aproveitando, então tava R$16,00 cada. Comprei dois potinhos pequenininhos desse daqui, um pra colocar açúcar e outro pra colocar sal, na Tokstok, esse daqui, se eu não me engano, custou R$22,00, esse daqui, e esse daqui custou R$30,00, eu não tô lembrando do preço, mas era alguma coisa assim, R$20,00 e R$30,00, R$20,00 e R$20,00, R$24,00, e esse daqui R$30,00, R$32,00, por aí. Então eu comprei esse daqui pra deixar, eles vão ficar em cima da pia, então vai dar pra ver da sala, então eu queria que fosse o mais bonitinho, assim, porque vai dar pra pinta, um de utensílios aqui, eu comprei um espremedor de limão branquinho, e um espremedor de alho, só, né, então pra cozinhar, útil, então esses dois, nada demais, nada muito decorado, comprei isso que eu acho ótimo, que é muito, muito, muito bom, que é um abridor de lata, eu não sei abrir lata com aquele abridor normal, esse daqui é muito bom, ó, como que ele é. Esse aqui eu comprei no Extra, você encontra em qualquer mercado, eu paguei em trinta e poucos, depois eu vi que no, na Tokstok tinha um de R$20,00, estava mais barato, e era até mais bonito do que esse. Eu acho isso muito prático, mas você encontra em qualquer mercado, é super fácil de achar esse tipo de algodão. Então como eu já tenho várias taças de sorvete, eu comprei um negocinho de pegar sorvete de acrílico e laranjinha, não tá o preço aqui, mas eu lembro que ele tava R$2,00, ele tava na promoção no Extra, aí, tipo, eu achei bonitinho e comprei, enfim, mas depois eu preciso, talvez, não vou testar, né, ver se ele é bom, não sei se ele é muito bom, mas tava barato, ele é coloridinho e eu comprei. Uma tesoura da Tramontina pra cozinha, sempre é bom, muito necessário, só que eu vou precisar de uma tesoura pra abrir a embalagem da tesoura, isso é um pouco irônico. Mas enfim, tem essa espátula na Tokstok, eu não sei se chama espátula, mas eu não consigo lembrar o nome de jeito nenhum, de cortar bolo e pegar bolo, deve ser espátula mesmo. Na Tokstok, toda de nox, bem bonitinha, ela tava barata, eu acho que ela tava R$10,00, e aí eu comprei, porque, né, sempre bom. Na Tokstok também, eu comprei essas duas facas, então além das facas que já vêm junto com os talheres, eu comprei essas duas. Essa daqui, ela é pra cortar carne, então é bom, porque precisa ter uma faca bem afiada, de verdade, ela é pra cortar carne, e eu ultimamente tô fazendo bastante carne pra mim, pelo menos na casa da minha avó. Então essa daqui, ela é azulzinha, e ela acho que foi R$16,00. Não, a maior foi R$20,00, acho que foi R$20,00 a grande, e essa pequenininha foi R$16,00. Essa pequenininha, ela é mutildo, tipo, pra cortar um pouco de tudo, pra cortar legumes, ela também é bem afiada e é útil, então, essas duas. Também comprei um pegador de macarrão, mas em vez de ser pegador, é aqueles de concha, né, não achei pegador em lugar nenhum pra comprar. Esse daqui, acho que foi R$12,00 ou R$15,00, no Eftra também, que eu comprei quase tudo lá. E essa espátula de silicone pra mexer na panela, e pra também tirar o famoso pão duro, pra tirar as coisas do... das formas, enfim, as massas de bolo, pra não perder nada. Então essa daqui também foi uns 15... Essa aqui acho que foi mais cara, acho que foi R$18,00, porque ela é térmica, ela pode colocar no fogo, na panela e tal, não tem problema do silicone se desfazer. O que mais, gente? Comprei minhas panelas, também comprei no Eftra, é um conjunto de 5 panelas, frigideira, panela, menores de quinta-leite, no Eftra. Lá tem de vários tipos, tem um que já vem com 10 conjuntos de panela, tem um que já vem com espátula, que vem com várias coisas, então tem que escolher, eu escolhi esse que tava um preço bom, e é uma panela de marca boa, segundo minha rovózinha. Então é uma panela de marca boa, pretinha, básica, sem nada demais, vocês vão ver bastante no Brincana de Ana Maria. Então um conjunto de 5 panelas pra mim tá ótimo, não vou fazer tanta comida. Bom, então comprei um escorredor de pratos e copos, ele é bem pequenininho, mas é muito útil, né, ainda preciso usar ele logo pra lavar as coisas e guardar. Eu comprei numa loja de R$1,99, eu acho que tava R$12,00, você encontra fácil, em qualquer lugar. E eu comprei esse daqui, pequenininho mesmo. Uma luva, essas de silicone, pra tirar as coisas do forno. Comprei duas forminhas de silicone, que pode ir tanto no forno quanto no micro-ondas, então uma pra fazer os meus brigadeirões, brigadeirinhos, né, na verdade, porque vai ficar pequeno. E uma forma de bolo também, então eles podem ir no micro-ondas, eu comprei na Tocstock. E o preço não tá aqui, mas eu só não me engano, eu paguei, eu acho que R$30,00, em torno de R$30,00, na maior e por aí também. Não foi muito diferente o preço de uma da outra, então em torno de R$30,00. Comprei esse conjunto de 4 potes de vidro com tampa, que ele é muito bom pra guardar as coisas na geladeira, comida que sobrou e tudo mais. Então eu nem acredito, mas tem 5 vidrinhos aqui dentro. E ele tava na promoção também, se eu não me engano eu tava R$7,00 os 5 potinhos, então tava muito bom o preço no extra também. Aí eu aproveitei e já comprei porque é muito útil. E eu acabei nem comprando os de plástico, vou usar só os de vidro. Gente, esse daqui eu comprei na Tocstock, eu acho um pouco caro, ele foi R$32,00. Mas ao mesmo tempo, pra mim, que vai fazer vários micro-ondas de alaria, eu acho ele útil. Ele é uma xícara de medidor, então ele tem várias coisinhas de tirar aqui do lado, e aí tem de 240ml, 120ml, então ele é um medidor e é bom pra na hora de fazer as receitinhas. Ele tanto tem os ml aqui e tem outra medida aqui atrás também. Então fica bem prático na hora de você pegar as medidas certinhas, você não precisa ficar chutando, imaginando na xícara que já tem tudo certinho. Comprei esse daqui também pra enfeitar, pra pôr na cozinha. Eu posso tanto colocar coisas pra guardar na geladeira, como deixar na cozinha mesmo com qualquer coisa que eu quiser deixar aqui dentro. E ele foi R$27,00. Você também pode encontrar em outras lojinhas de R$99,00. Só que assim, eu acho muito difícil de ir em uma lojinha de R$99,00. Eu nunca tenho tempo de ir em uma lojinha de R$99,00. Até porque você tem que ir a pé, não tem lugar pra parar o carro e tudo. E como eu tenho ido bastante na Tocstock pra ver preço de cadeira, mesa, sufar, pesquisar, entre outras coisas, lá fica muito mais prático pra comprar essas coisas. Mas uma coisa ou outra, por exemplo, pano de prato. Quando eu for na lojinha de R$99,00, eu tenho que me organizar pra conseguir ir em uma coisa, eu ainda não fui. Eu vou comprar muita coisa lá, além do de prato, pano de prato, pano de chão, rodo, entre essas coisas, eu vou ver também o que tem de decoração fofinhas e bonitinhas que eu posso comprar e baratas. Então, pra fazer caipirinhas e outros coquetéis aqui, quando eu vi a gente aqui em casa, eu comprei na Tocstock esse aqui por R$16,00. Ele é bem bonitinho. E eu não sei muito bem fazer caipirinha, mas meu namorado sabe, então vai ser mais pra ele do que pra mim. E também na Tocstock, eu vi no vídeo da Tassi e eu adorei, também vi na Tocstock nos lugares de exposição, esse negocinho pra pôr pipoca, porque ele é mais fofo do que realmente prático pra pôr a pipoca. Mas ele é muito bonito. Eu não lembro quanto eu paguei, eu acho que foi vinte e pouquinhos, mas se eu tiver errada, me desculpem, porque a etiqueta tá rasgada aqui embaixo. E eu não tô afim de pegar a nota, porque eu não sei onde ela está agora. Então eu paguei vinte e pouquinhos por aí, nesse daqui. Eu comprei um só, até que não cabe muito, mas é mais pra decorar, mais pra tentar, pra ficar fofinho. E aí eu não resisti quando eu vi no vídeo da Tassi e eu acabei comprando pra mim também. Então essas foram as comprinhas de hoje. Em breve, não sei daqui quantos dias, mas em breve vai ter mais vídeo de comprinhas pra vocês. Até os próximos vídeos. Beijinhos. Tchau, tchau.